Pessoal, beleza? Bora estudar matemática básica com o professor Pipi Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, por gentileza Provinha Saresp, São Paulo Veja os preços das fotocópias em uma papelaria Eu tinha 10 reais, então eu tinha 10 reais E pedi duas cópias coloridas Com dinheiro restante, com dinheiro restante Quantas cópias simples poderei pagar? Olha só, eu comprou duas cópias coloridas Quanto é cada uma? 3,60 As duas dá quanto? 3,60 mais 3,60 dá 7,20 Eu tenho 10 reais, vou pagar 7,20 Vai me sobrar quanto? Vai sobrar 10 reais menos 7, daria 3 Mas vou tirar 20 centavos daqui, vai ficar 2,80 Quantas cópias dá para comprar? De copinha simples, que é 15 centavos uma 15 centavos, basta eu dividir por 15 centavos 2,80 dividir por 15 Pessoal, essa conta dá para fazer? Dá Olha só Se eu tiver 3 reais, cada uma cópia é 15 centavos Dá para comprar quanto? De cabeça? Isso, dá para comprar 20, não é isso? Bom, eu tenho só 2,80 Não dá para comprar 20, mas dá perto de 20 A única aqui, que é próximo de 20 É a letra D Que é 18, realmente Só posso comprar 18 cópias E vai me sobrar 10 centavos Beleza? Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima